Viva! 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 Para! Gente, que prazer, prazer estar aqui com você, na casa de vocês. Que prazer estar aqui. Pelo céu, o prazer é todo nosso, cara. Sabe? Eu queria te dizer, pessoalmente, que pessoalmente você é muito mais budista. Obrigado, obrigado. Por que vocês estão falando tão baixinho assim? Por quê? Vocês estão falando baixo por quê? É porque... Eu sou de Oxóssia. É, criada no budismo. Belo, Belo, eu tenho um Buda enorme lá no meu quarto. Quer ver? Eu também tenho uma bunda enorme. Ai, Belo, eu sou muito sua fã. Você tira uma foto com ele? Dá certeza, sogrinha. Peraí! O que é isso, Marraia? Precisa tocar nela, irmão? Tô tirando foto. Olha só, Belo, eu adoro suas músicas. Você canta muito. Obrigado. Eu também canto adicionada. Eu canto também, Subirá. É, mas é bem diferente, né, Marraia? É diferente que eu fiz o fama, porra. Eu canto. É bem diferente. Só quem tem microfone e você, não. Tu quer ver minha Subwoofer? Claro. Tu quer... Tá com saudade do microfone, não é não, Sonata? Ah, mas... Tá com saudade... Porra, meu irmão, vou te dar um pranchadão. Eu vou arrumar outro pandeiro pra batucar. Como é que é? Me bateu! Porra, ela vai me bater. Ela vai me bater. Vem cá, só queria... Qual de vocês que é fã que ganhou a promoção comigo? Esse mulherão aqui. Obrigado pelo seu carinho, meu amor. Obrigado. Ai, me tocou gostoso. Eu só tenho que agradecer, de verdade. Qual a música que você mais gosta, a minha? Qual? Aquela... Aquela, aquela. Hã? Oi? Oi? É... Música, música? Sete, oito... Vai, vai. Traz pra mim, traz pra mim. Leva pra cá. Sete, oito aqui. Todas, todas, todas. Amo todas. Todas, eu amo o teu repertório. Todas. Obrigado, obrigado. Esses aqui são seus filhos? Sobrinhos. São sobrinhos. Eu sempre... Eu sou solteira, né? Não tive filho nenhum porque eu queria me resguardar como uma frôzinha no campo. Pra você ter... Eu nunca tive esse estite. Aqui, ó. Quer comer? Sério mesmo. Comida não te falta nessa casa. Só uma aguinha. Uma aguinha pra mim já tá bom. Ah, senta, senta. Vamos sentar. Tem criança? Tem criança aqui nessa casa? Não, não. Ele é um pouco infantil. Eu tenho essa carinha, mas sou rodada. Sou rodada. Não tem criança aqui? Não, não. O que é essa chupeta aqui que você tem assim? É minha. É minha. É minha dela? É que eu tenho uma entidade de criança, né? É a... Oi, eu sou a entidade de criança. Eu sou... Ai, ô tio belo da Gualaná, da Gualaná. Vamos pro show, gente, que o carro da produção já tá aqui. Tá. Tá lá no pé do borro. Vamos pro show. Vamos pro show. Opa. Esse show é de bebê? Tem show do nenhum não, não. Não, não. É, tu tá completamente louco. Não, não. Não, não. Esse show... Não é show. Eu que tava cantando baixinho aqui que tava assim... Baixo. nérom, não é chupeta. Tipo, é mas nenhuma discussão jutra. Mãe. Mãe, mãe, mãe. Pera aí, pera aí. Mãe. Nheé, 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 nheé. Por que que vocês tão gritando e desafinando? Desafinando! Quem é que tá gritando, porra? Ai. Ai... Ai, eu me descontrolei... Desrolei! Ô, Graça! Aí é vizinha. Eu vou ter que ir lá fora. Eu vou resolver a situação. Aí logo eu falto. Senta, senta, senta! Isso! Oi, gente! Oi, tudo bom? Tudo ótimo! Tudo bom? Por aqui, pode entrar. Ah, com licença. Tudo bem? Tudo bom! Que bonita a sua casa. É, muito. É meio roots. Eu adorei. É muito dense. Essa aqui, na verdade, é minha família, tá? Essas aqui são meus filhos, o Pablo Marraia, e a minha secretária, a Marinette. Oi! Sua exposição. Obrigado, prazer, gente. Que gente bonita. Com licença. Por acaso, aceitarias umas xícaras de cafezis? Ó, eu não tomo, na verdade, nada quente. Eu quero um copo de água, se você não me servir, claro, num copo de requeijão que eu não gosto. Mas tem uns copos plásticos também. Pode usar copos plásticos. Plástico? Não, eu não como plástico, porque eu tenho medo de machucar as tartarugas. Vamos fazer o seguinte. A gente pode cancelar a água, não tem problema. Eu fico sem água. Mas eu queria saber o que vocês falam assim, meio enroladinho. Parece que vocês têm uma descendência portuguesa. Na verdade, graça, esse nome é de uma descendência grego-portuguesa. Isso era? Sim. Gra quer dizer mulher de Lisboa. Sá quer dizer guerreira das águas. Que engraçado. Ô, dona. Oi. Mas assim, essa coisa que a senhora falou é Iemanjá, não, senhora? Mas não sei se tu sabes que Iemanjá é portuguesa. Ah, é? Ela falava, é... Tu pode trazer a flor no barquinho? Ah, entendi. Dona Graça, me desculpa, mas a senhora me falou que a senhora tinha uma empresa maravilhosa, tá? Que a empresa da senhora dava muito lucro, tá? No entanto, a senhora continua morando aqui numa favela, quer dizer, comunidade. Estrói, né? Estranhei a quantidade de tique que tu tem, né? Bom... Não, eu entendo. Eu fui só um pouco brincalhona. Imagina. Mas me fala uma coisa, a senhora, por acaso, tem mais filhos? Na verdade, eu tenho um filho homem, um varão da casa, né? Só dá orgulho. Alelu! Chegou na hora. Tudo bom? Deu super certo o rolê lá do curta. Ô, Michael, você não perceberdes que temos visitas? Gente, e como não perceberdes? Essa arcadista! Tudo bom, querido? Michael Marrone Jackson, você? É Duda Calil. Duda Calil! Menina, que cabelo lindo! É jojoba. Jojoba? Não, não. Desculpa, desculpa. É ficar corrigindo aqui a senhora na casa da senhora mesmo. Mas não é jojoba que fala, tá? É jojoba que fala. É, a gente fala de jobs. É de jobs. É, porque é importado, tá? Ai, mami também usa tudo importado. Jura? Importado do bar do canário. Ai, mami. Ai, que ele sirva! Tá na tua boca? É que, na verdade, é artista, né? É... Tá fazendo um filme, personagem. Ah, ela é atriz? Aham. Que filme que ela tá fazendo? É Senhor dos Anéis. Então, vamos trocar um pouco de roupa? Trocar de roupa? O que tá acontecendo? Marinette. Senhora. Marinette? O que tá acontecendo aqui, gente? Isso é uma pegadinha, né? Não, não, não. Vem. Vambora. 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 Meu Deus! Porra. Gente! Tá tudo bem? Vambora. Tá tudo... Eles fazem circo. É circo. Ah, era uma cena. É acrobacia. Nossa, eu achei muito bacana. Que barato. Eu tô gostando da empresa da senhora. Que bom. Bom, mas agora que estamos assim a sós, eu queria saber da senhora mesmo, que é a proprietária da empresa. Eu queria que a senhora me dissesse assim, qual que é a curva de lucro da empresa? Qual que é a renda fixa da sua empresa? A renda, quando é fixa, ela não é móvel. Oi? Oi, tudo bom? Tudo bem, senhora? Como é que tá? Tudo bem, na graça de Deus que vem me protegendo na minha vida inteira. Maravilhosa. Mas é que a senhora acho que não entendeu. Eu tava querendo saber, assim, qual que é, tá, o perfil do investidor da empresa. O perfil do investidor? É isso. Caramba, então. O perfil do investidor é um perfil bem independente e às vezes não tão... Como assim o perfil que o senhor quer dizer do... O senhor diz perfil de Insta, Face, assim? Desculpa, eu tô achando tudo muito divertido. Olha, a sua casa realmente é maravilhosa. Mas eu tô me sentindo um pouco palhaça, porque vocês tão fazendo gracinha comigo. Ele tá de brincadeira? Marinette! Senhora! Não, grita, porra! Traz o salome. Tá aqui o salome. Inteiro? Salome inteiro? Ai, que é fatia de fatia! Eu prefiro salame inteiro. Eu também, eu também. Acho que tá maluca bebendo água na boca, porra. Ô, mãe! Tô fazendo o que a senhora mandou. A senhora fala o quê? Brice, faz tudo que eu fazia na casa da minha patroa. Só falta eu jogar a terra pra bata-pete. Caralho é isso, né? Por isso que o gargalo fica com esse cheiro imundo de baba. Ai, cre... Ai, que nojo! Não, em mais dois dias eu fico com o teu corpo. Ah, verdade! Eu vou te ajudar aqui. É vaga! Essa aí precisa de uma vida inteira pra ficar educada, né, mãe? Olha aqui o mato no eixo do meu saco não, tá? Tô botando fogo pela boca. Claro, é um dragão. O que que houve, Brice? Qual foi? Arrumando problema, né? Olha aqui, mãe. A Geralda também se inscreveu pro concurso, sabia? Olha, eu tô botando fogo é pela boca. Claro, é um dragão. O que que é? O que que é, porra? Eu não sou de rogar pra pagar pra ninguém, não, hein? Mas se a Geralda passar esse ano com saúde... Ai, que horror! Mãe, mãe, eu só te agradeço. Calma, calma, por favor. Fica calma, parou. Eu tô calma. Eu tô calma. Não me segura! Tem ninguém te segurando, Brice. Eu tô segurando ela. Eu sou a entidade protetora dela. Não vou deixar ela sair daqui enquanto ela não se acalmar. Calma, Graça. Calma, Graça. Calma! Calma! Porra! Saiu. Saiu, porra! Não precisa ficar assim. Deixa ela pra lá, você vai arrasar. Eu sei que eu vou arrasar, mas ela não vai participar desse concurso. Ou eu não me chamo Maria da Graça Xuxa Meneghel. Eu não sei pra que serve um pepino cortado em rodelas. Pra mim não serve de nada. Mãe, só mais um pouquinho, tá? Ô mãe, tu não tá vendo o que eu tô vendo. A Geralda acabou de chegar na casa dela cheia de sacora de roupa. Tenho certeza que aquilo é roupa pra ela usar no concurso. Meu Deus do céu. Como é que a gente vai fazer isso, cara? Que a gente pensou na coisa do artístico, a gente não pensou na roupa. Como assim não pensou na roupa? O Maico não fez uma roupa? Fez um tubete lindo pra mim. Pega esse tubete e enfia no teu... Mãe! Olha! Porra! Eu ia falar no teu armário que eu não sou de xinga! Ah, é? Maico, pelo amor de Deus, faz uma roupa pra ela. Ai, tá. Eu vou ver o que eu posso fazer, né? Vai ver o que você pode fazer. Eu vou acabar com essa palhaçada. Contigo mesmo. Para, mãe! Ei, para! Pode fazer? Pode fazer? Meu Deus do céu! Isso, porra! Eu vi o que você pode fazer, porra! Ai, queria fazer uma cena de novela! Para, mãe! Chega! Pode fazer? Chega! Acabou! Acabou! Eu tenho respeito! Você acabou com a minha vida! Eu odeia! Porra! Eu tenho respeito! Aqui, gastando minha luz, aqui, gastando minha luz com essa máquina de costura. Grada, mãe! Que grossa você é, viu? Olha que grossa a minha sola de sapatos! Quer ver o que é grossa? Ai, tá, 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 tá! Mãe, tá? Me deixa em paz! Meu Deus do céu! Como é que eu vou recuperar tudo isso? Meu Deus do céu! Não me faz o sal, tá? Por que sal? Não aumenta a minha pressão. Ai, passei um pouco mal aqui! Olha que mais palhaçada! Eu vou lá fora! Eu vou fazer o sal grosso, porque eles vão ver o quanto eu... Eu vou acabar com a vida da Geralda! Eu vou destruir essa mulher como se fosse minha unha nessa parede! Fala, Graça! Quer alguma coisa? Não, vim ver se a lua tá minguando. Ih, é o mau humor, hein? Tu se acha muito bonita, né? É o pessoal na rua que fala, porque quando eu passo, o pessoal fala aí, beleza? Ai, meu Deus, olha só! Esqueci, menino, minha sacola de mercado lá na barraca da Lurdinha! Pelo amor de Deus, Canário! Olha aqui minhas bolsas! Guarda aí, que eu vou lá... Vai lá, vai lá! Mas não demora não, hein? Que eu já tô fechando, hein? Não, não demora não! Ah, Canário! Ai, você pode fazer uma gentileza? Você não me consegue um outro regulamento? Eu perdi o meu! Olha que louca! Perdi! Peraí, peraí! Tem lá dentro! Tranquilo! Ela tem dois, ela vai virar o saci! Eu vou fazer questão de sumir com esse sapato na minha chubachete! Ninguém vai perceber nada! Graça! Oi, oi, oi! Peraí, peraí! Aqui, o regulamento! O que que é isso? O regulamento! Ah, é verdade! Eu tinha pedido! É... Tá bom, eu vou... Eu vou lá dentro! Peraí, peraí! Oi, oi! Tá preparada? Claro! Animada? Sim! Amanhã é um grande dia! Eu só não nasci preparada porque eu nasci sem cabelo! Peraí, peraí! Mas o que que é isso aí? Aqui no sul do Equador, tá esquisito isso aí, hein? É... Erne umbilical! Oi, sogrinha! Fala aí, cocum! Para com isso, marra! Eu respeito! Peraí, não falei? Aqui, ó, minha benção, ó! Oi, Júlio! Tudo bom, filho? Que bom, que bom! Eu vou... Eu vou servir um café pra você... Eu vou pegar aqui... Senta, senta no escurinho, senta... Eu gosto muito de cantar olá fazendo os afazeres domésticos! É bom, né? Aqui, ó... O café pra você... Distrai! É ótimo! O café tá só um pouquinho fraquinho que a gente gosta, tá? Misericórdia! Ela tá reaproveitando a borra do café! Amor, ela já passou isso umas quatro vezes! Mas é a última, né? Não, não! Falta uma! Porque pra mim, café é igual tatuagem! Sempre um número ímpar! Mãe, eu já te falei que reaproveitar café é coisa de pobre! E a gente é o quê? Ai, eu não gosto! Olha aqui... Eu não sei se o Maiko comentou... Eu não sei! Que eu sou sensitiva, né? Verdade! Eu vejo o futuro na borra do café! E vem cá! O que a senhora tá vendo aqui pra mim? Vê direitinho! Ih, é merda, hein? Vim? Você vai morrer amanhã! Sabe? Credo, graça! É graça não! Quem tá falando é entidade! Ô, mãe! Mãe, não! Eu sou entidade! Ô, entidade! Chega aqui rapidinho! Ô, mãe, pelo amor de Deus! Ainda agora eu tava falando de igreja! Agora tu vai ver com esse papo de entidade! Eu sou uma entidade evangélica! Mas, graça, tem como evitar a minha morte? Se você ajudar uma mulher pobre da favela... Talvez você consegue reverter! Que coisa estranha! Caraca, cara! Não tem nada de estranho aqui! O que mais tem aqui é a mulher pobre na favela! E essa mulher é uma mulher muito bonita e gostosa! Gente, será que ela tá falando da Alzira? Não, da tua mãe, pô! Não, mas nem é gostosa, pô! Tá! E só uma filha da fita! Ô, mãe! Vá, barraia, pelo amor de Deus, deixa! A entidade parou! Tu vai contrariar? Aqui, ó! Meu perfume chegou! Suelen avisou! Vou lá pegar! Fui! Trouxe uma... Digo, Júlio... Eu queria tanto um perfume, sabe? Ó, amor! Compre pra mim! Claro, amor! Pô, que perfume que você gosta, hein? Ai, eu gosto do... É, amadeirado, que ele vive levando madeira, ó. Vai te embora e te dá a dica. Jove, porra. Só foi. Eu vou querer dois perfumes, tá? Um bem caro pra eu usar quando a gente for assim na zona sul e um assim mais dia a dia, cotidiano, pra quando eu estiver andando aqui na favela, na comunidade, tá? Então é que eu vou te dar uma dica. Aqui pra comunidade, compra referente, cara, de que que os mosquitos... estão comendo a gente. Então agradece, né, Brite? Pelo menos tem alguém te comendo, né? É verdade. Tá bom, amor. O que que você me pede que eu não dou? Quer que eu te responda mesmo? Aqui na frente da minha mãe? A coisa da madeira, né? Tá faltando... Mas é! Olha aqui, gente, na boa. Eu quero saber que vocês estão acompanhando um monte de perfumesinho e a geladeira está igual a cueca do Moacir. Como? Só tem ovo. Ai! Vocês não fizeram mercado essa semana? Nada. Essa semana não deu. Ai! Tá chorando. Ai, meu Deus. Fica assim, ó. Ai, que fome! Que fome! É, irmão. Ela fica... Dá comida pra ela, porque com fome é pior. E de quanto que a senhora está precisando, Graça? Qualquer coisa é 3 mil. 3 mil? 3 mil? É 3 mil? Quanto? Olha, Júlio... É 3 mil por necessidade. Eu não sou de mentir. Não, não. Não, sinceramente, eu não vou ficar contando historinha. Eu quero que Deus me tire a voz se eu estou mentindo. Então, Dona Graça, tá certinho. Pode contar. Nossa, anda com 3 mil na carteira, de bobeira. É. Obrigada. Mas, Júlio, ele não era pra comprar o meu perfume? Calma, meu amor. Calma, gente. Vai lá em casa, pega o meu cartão de crédito e compra o seu perfume. Então, ótimo, você tem essa opção. Eu já vou fazer a encomenda, tá? Pra Su. Isso, faz. Um áudio. Oi, Su. Mike Marrone. Olha só, eu vou querer 3 perfumes da Pabllo Vittar, tá? Uhum. 3. Fragrância. E o quê? Acho que ela pegou, né? Olha o que eu estava contando aqui, as notas. Não tem 3, tem 2,900. Mas é. Ai, meu Deus, o Pabllo tá tão bonitinho, podia jogar arroz, que ele tá igual o Buda. Ai, vou parar de chorar, que eu não tô aguentando mais. E se ele desaparecer, hein? Se ele nunca mais aparecer de volta. Mas eu vou fazer uma promessa, que se der certo, se a melhor coisa acontecer, eu prometo que a Sara vai pro convento, que a Marraia vai ficar 6 meses sem pegar ninguém. Ah, não. Essa daí, mãe, eu faço questão de fazer pelo meu irmão. Eu vou ficar 6 meses sem pegar ninguém. Tu já não pega, porra. Promessa não vai ter validade, mas eu vou fazer todo mundo cumprir a promessa. Todo mundo vai cumprir. É, pera aí, seu chão, seu tio. A senhora vai fazer todo mundo cumprir a promessa, mas não ouvi a senhora dizer qual vai ser a sua promessa. Eu vou ficar uma semana sem fazer sexo. Ah, tu é bonitona, né? É. Eu fico 6 meses, tu fica uma semana? Claro, alguém tem que se esforçar pro promessa acontecer. Mentira. Só um minutinho, acabei de receber um SMS aqui, que foi dada a notícia que oficialmente o Pablo foi dado como desaparecido. Ai, não, meu Deus, não. Não, não. Não me deu mal com ele, não. Pô, boy, calma. Eu quero que eu te deu mal com a Álida. Mãezinha, tem uma notícia boa. Eles estão dizendo aqui que o Estado vai pagar indenização para a família das vítimas. Mãezinha, tem uma notícia boa. O carimba tá de olho no decote dela. 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 Ah, nova loura do tchan. É linda, deixa ela entrar. Entra. É linda, deixa ela entrar. Entra. É linda. Pronto, agora que a gente conseguiu trazer o Axé. Tá vindo, tá vindo. Tá vindo, Axé. Olha só, gente, é sério. Agora, como é que a gente vamos descobrir se o Pablo realmente vai estar aqui? Pelo cheiro azedo dele, Bruno. Só tô... Gente, quem é? Eu senti um sinal aqui. Ele tá aqui entre nós. Ele tá aqui, gente. Ele tá aqui. Eu tenho medo dessas coisas. Eu acho que ele... Ele deu o sinal. Ele deu o sinal. Deu o sinal. Viu? Sai aí. Ai! Vocês são burros ou são ignorantes? Olha aí. Pabllo! 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 Mamãe, não morri não. Eu tô bem, eu tô bem, mamãe. Deixa eu te tocar. Tá bom, mamãe. Eu tô bem, eu tô bem. Tá bem porra nenhuma, cara. Tá? Que agora que o governo ia apagar. Se tiver morrido, vai aparecer a porra. Eu... Sacanagem. Nossa, mas eu vou sumir contigo, meu Deus. O quê? Mamãe, você teria coragem disso? De sumir com o corpo do seu filho? Claro que não tá grande pra cacete fazer um trabalho. Sei que eu faço. Ai, que bom, que bom. Porque eu tô com fome, hein? O problema é teu. Olha aqui, morto não come, morto não bebe. Aliás, entra numa dieta que vai sumir contigo vai ser mais fácil. Mamãe, mamãe, ninguém morre, não. A gente não morre, a gente se aperfeiçoa, tá? E a morte é só uma etapa. Nossa, pra pobre tem etapa. Porque tu vai no mercado pra conseguir a carne, é tapa. Pra tu conseguir o emprego na fila do desemprego, é tapa. É tapa, é tapa pra cacete. Tá bom? Olha aqui, gente, vamos me deixar sozinha com o Pabro? Vamos, quero falar com ele. Mãe, para com isso. Tá? Para, não vai adiantar você ficar remoendo coisas do passado. Deixa o espírito do Pabro descansar em paz. Ô, burra, ele tá vivo, tá? Ô, mentira. Tô vivo, Brite. É burra pra cacetinha. Bora, bora, deixa eu conversar com a minha mãe aqui. Vamos lá, deixa eu conversar com a minha mãe. Vai, vai, vai. Eu quero pensar como é que eu vou gastar o dinheiro aqui. Ai, eu não entendi, tá vivo, tá bom? Tá bom, porque aquele negócio dele funciona. Aproveita pra dar prazer pro teu marido, vai. Valeu, cara. Vai, dá prazer pro teu marido, vai, vai. Vamos, amor. Vamos, amor. A gente ajuda? Ele tá com ele só por interesse. Ele não gosta. Meu Deus do céu, Pabro. O quê? Meu Deus, quanto tempo que tá sem tomar banho? Minha axila pede socorro, mamãe. Quem tá pedindo socorro sou eu. Porra, agora eu tô imaginando se na axila tá assim, como é que não tá o caminho do Vênus? Caminho do Vênus? É, caminho do Vênus. Da comissão de frente até o recuo da bateria. Isso é só detalhes, entendeu? Detalhe. Detalhe bobo. É, um detalhezinho no teu caso, né? Cadê o piruzinho da mamãe? Mas, porra, porra. É, tem... Fás gulugugugugugugugu... Vá lá com isso. Ó, eu... Eu vou pra piscina tomar um banho, um mergulho Você não vai pra piscina nada Porque eu estou criando lactobacilo vivo Tu vai mactar bactéria Mas eu vou mactar elas todas? Mactar tudo Olha aqui. Eu já sei o que eu vou fazer contigo Eu vou... Pra me disfarçar? Não. Vou ter que te matar mesmo. Que isso? Não, não matar, exatamente matar. Imagina, eu sou tua mãe. Mas a gente vai ter que fazer sumir contigo, entendeu? Eu não sei de que maneira. Eu não sei, não sei. Ninguém mais pode saber que você tá vivo. Relaxa, relaxa. Você sabe que me esconder é o meu maior dom. Isso aí eu sei. É, e virar notícia também, né?